Olá, segue nosso novo produto aqui da linha de antenas, né? Esse aqui é um dos modelos nossos, mas agora esse é um lançamento. É uma antena que ela é dual-band, é VHF, UHF para rádio amador, rádio profissional, para uso em repetidoras, aumentar a cobertura do HT, Biofing, IAES, o Kenwood, tá? E serve também para rádio difusão, por quê? Porque ela suporta 1.000 watts isoladamente, né? E em conjunto 2.000 watts. E a pegada da nossa antena aqui é que ela é ajustável, você consegue manipular aqui os comprimentos de onda, né? Da antena. Então ela se encaixa em qualquer frequência de rádio difusão ou rádio comunitária, né? E para qualquer frequência para rádio amador, rádio profissional, VHF ou UHF. E tem um arranjo que nós enviamos que ela vira dual-band para uso amador. Respondendo em VHF e UHF. Olha os detalhes da nossa antena aqui, ó. Ela é toda em alumínio, né? Esse mastro aqui é um mastro de TV, não acompanha o produto. Ele é um mastro de aço zincado. Mas aqui a base da antena aqui, ó. Tudo em alumínio. Os parafusos aqui são zincado, né? Banhado a fogo aqui para aguentar a temperatura e intempéries do tempo, né? Chuva. Fica no tempo mesmo. Aqui em borrachado para evitar água. Fita de autofusão. Conecturo HF fêmea. Aqui vem a parte, ó. Toda de alumínio. Abraçadeiras de aço inox. E com parafuso zincado. Aqui também segue, né? Ó. Tubos de alumínio com borracha para evitar aqui. Aqui parte do ajuste de frequências, né? Aqui a mesma coisa, ó. Tá? É um produto de alta qualidade e alto desempenho. Feito para durar. É um preço acessível, tá? É um produto que vai ser, assim, está em processo de patente pela nossa empresa aqui, pela nossa engenharia. Já já visto que no Brasil aqui tem uma turma que só copia, né? Não produz. Mas fazer o quê? Faz parte do jogo. Então é isso aí, ó. É um produto desenvolvido pela nossa engenharia com pesquisas, né? Somos uma empresa de engenharia com mais de seis anos de mercado. Criando produtos inovadores e soluções. Igual essa aqui, ó. Antena Dual Band aqui. Para rádio amador ou rádio profissional. E aqui antena para rádio comunitária. Tá, ó. A diferença dessa antena para essa daqui é que essa daqui, ela permite esse móvel, né? Você consegue manipular ela para qualquer frequência na faixa do espectro de FM. Desde oitenta e sete lá até cento e nove megahertz, você consegue operar ela aqui. Sem nenhum problema. Passamos a seguir nossa tabelinha aqui, tá bom, gente? Então um abraço aí. Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo por ver nossos vídeos aí. E até a próxima, hein? Produto patenteado da marca Sergtec. Feito para durar aí. Para uso em rádio comercial FM, VHF e UHF. E uso profissional. Repetidora, transmissores de FM e rádio difusão. É isso aí. Um abraço e até a próxima aí. Muito obrigado, hein? Não esqueça aqui, ó. De se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Vamos deixar um link aqui onde comprar, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.